Oi gente, meu nome é Miriam Amesso, eu tenho 20 anos e eu vim contar pra vocês um pouco da minha trajetória com o Projeto Guri. Quando eu tinha 11 anos no polo de Santa Gertrudes, eu comecei tendo aulas de violão clássico e fui até os meus 16 anos, final dos meus 16 anos, quando eu ingressei no conservatório de Tatuí, no curso de guitarra, MPB e Jazz. Nesse mesmo ano, no final de 2016 para 2017, eu fiz a prova para o grupo de referência do Projeto Guri e eu fui bolsista na Big Band de São Carlos por um ano. Tive a oportunidade de tocar com músicos incríveis, como Letieres Leite, enfim, experiências super enriquecedoras. Em 2018, eu prestei a prova para o MUVI, que é um projeto de intercâmbio do Projeto Guri com a ajuda de uma instituição norueguesa, que é a Norek. E eu passei, fui para Moçambique, fiquei 10 meses lá, tive cursos preparatórios na Noruega, então foi incrível, conheci pessoas incríveis, lugares incríveis. Participei de projetos muito legais, como o Laude, que é um projeto de música para meninas, o Maçana, que é um projeto de música para meninos de rua, participei de organizações de festivais e acabei até gravando um documentário, um mini documentário, sobre como é a carreira musical de mulheres em Moçambique. O Projeto Guri me deu oportunidades únicas e tenho certeza que ele não mudou só a minha vida, mas como a de muitas outras crianças e jovens. Quero deixar um convite para vocês curtirem a página do Projeto Guri. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha história, é só visitar o site do Projeto Guri, que é projetoguri.org.br. Obrigada! 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 Obrigada!